Aê seus pés de react do Fabio Braza, suave moleque Meu nome é Guilherme13, madafuck, vai começar aqui um reação análise Trazendo aí Fabio Braza, a participação do Santi Centauros Videoclipe oficial, vamos ver como é que vai estar esse movimento hip hop aí E vocês estavam pedindo aí react do Fabio Braza e vai ter agora aí o react do Fabio Braza, certo? Não consigo fazer todos, de todos, porque mano, eu sou um só E é um vídeo por dia e olha lá, demorou, no máximo dois aí E vai ser assim mano, o rap nacional é muito grande Infelizmente eu não consigo fazer de todo mundo toda hora mano E é isso, demorou, tamo juntão daquele jeito Obrigado pela compreensão aí meu jovem que acompanha Daquele jeito, deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal pra você não perder nenhuma novidade Seu madafucka, me siga aí no Instagram porque o moleque é monstro E vamos pra cima aqui ver como é que vai estar esse movimento hip hop aqui Vou deixar altinho para a sincronia primordial Salve Jimmy, salve Robert 1, 2, 3 e... Ah A cada som me cobro por mais sabedoria Mas nesse mundo sem sentido, porque minha música faria Seria muita utopia viver de poesia Num país onde pra cada três farmácia que abre, fecha uma livraria Veja bem, cada um tem seu próprio painkiller Farmacêuticos também são drug dealers E o que a gente tem cantado no rap, influencia os moleque Armas mataram o Big Pac, drogas Mac Miller Será que é nosso karma? Droga, festa, arma De um lado a piqueira, do outro a extra-farma Será que a rima é o fim da linha, um tiro na boca? Ou será que no fim da minha te tiro da boca? Acorda brasa, o fim do mundo se aproxima E se achando que pode salvá-lo na próxima rima Quando faz um mic check, tá atrás de like check Enquanto chega na sua casa mais um Nike pack Ha, tô pouco me lixando Vejo vários no importado que tão pouco se importando Rap bem na foto pra você é uma selfie Se preocupa tanto com o hype, que nem escuta quando o gueto grita help Joguem as mãos para o céu e as armas no chão Uh, uh, uh Mira o papel e acerta bem no coração Uh, uh, uh Só o que eu tenho é uma chance, uma rima Eu não posso falhar na missão Não Mira o papel e acerta bem no coração Disseram pra eu me jogar só vejo prédios Peço ajuda e ao invés de abraços me receitam remédios E ninguém imagina que por trás da cortina angústia me domina É foda, like vicia mais que cocaína Calma, não deixe que isso te segue Foda-se quem te segue Você faz poesia ou cê faz pose? Seguidores não querem dizer nada, irmão Hitler tinha milhões Jesus só tinha 12 Ainda assim ele foi traído Isso só mostra o quanto a gente tá iludido Quanto nada disso faz sentido Essa multidão semeia solidão Nossa felicidade depende da opinião de um desconhecido Te aconselho a ficar offline A revolução não vai aparecer na sua timeline Eles não tão falando do som do Jay-Z Nem tão atrás de táxi Quando eles dizem que só querem 99 E o que adianta um rap de punchline? Se eu não tiver fé que a rhyme vai livrar os moleque da tech9 Quantos morrem todo ano na mira do cano Copiando os americanos até Suzano virou Columbine Já vi com meus próprios olhos O hip-hop transformar moleques em centauros Armados mais centauros Sabota, troco a arma pelo mic Mas ainda precisamos de mais cem maus Joguem as mãos para o céu e as armas no chão Vira um papel e acerta bem no coração Centauro Só o que eu tenho é uma chance Uma rima eu não posso falhar na missão Miro o papel e acerta bem no coração Talvez eu minta até me convencer Talvez um dia eu sinta que é verdade Talvez o sofrimento seja hereditário Talvez seja sua vaidade Talvez a vida tenha seus motivos Talvez os meus motivos não tiveram vida Talvez a saída mais fácil se tornou a única Por não enxergarmos saídas Brasa, eu prometi pra mim Que faria meu tempo Mas veja eu sou um grão Fiz da ampulheta templo Talvez a incerteza é chão E a natureza sample Talvez o destino do homem Esteja na balança entre seus erros e honras Talvez o mundo te faça ninho de cobranças E os ciclos meras lembranças Talvez de fato exista apenas um caminho E o caminhar que nos confunde Ou talvez nada exista E a confusão inspire Algo que o talvez aprofunde Joguem as mãos para o céu E as armas no chão Miro o papel e acerta bem no coração Só o que eu tenho é uma chance Se uma rima eu não posso falhar na missão Miro o papel e acerta bem no coração Música 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 Mano, que isso Ah, ô Giba Tá explicado aí o videoclip desse jeito aí White Monkey Records Música Mano, que isso, viado O que é isso? Na moral Na moralzinha Fábio Brasa Pode parar Pode parar, meu irmão Puta que pariu Que verso, mano Que som Que punchlines, que técnicas, que flows E é isso aí, família Vou escutar mais algumas vezes e fazer aquela análise lá Demorou E aí, jovens, à frente do tempo Já fiz aquela análise lá e vamos que vamos O audiovisual, família, clipão aí Feito pela ogiva, mano Porra, mano É só elogio pra cima dos caras, irmão Não tem o que fazer, mano Videoclipão sinistro Feito ali numa oficina abandonada, tá ligado? Então tem uns carros ali, mano Tem uns bagulho meio doido Tem uma roda assim, né, mano Roda de os livros pegando fogo Achei muito sinistro Gostei muito das cenas que o Fábio Braza Tá com uma lanterna assim, ó Filmando, tá ligado? Várias brincadeiras com as luzes Com as fumaças também, mano Quando tem ogiva, o clipe é bala Pode falar, moleque É um trocadilho aí, tá entendendo, mano? Tem vários inserts dos remédios também pegando fogo Fábio Braza aí Revoltaram com a farmácia Pode passar Cenas lentas, mano Representaram demais Mais uma vez Direção do videoclipe, hein Felipe Vieira e André Drum Olha o Drum aí na direção também Certo? Direção de fotografia Felipe Vieira Salve Fredinho E a edição Alex Deraco Mano, não tem nem o que dizer, mano Os caras representaram o bagulho Sinistrão Videoclipe Pura falta de sacanagem, meu irmão O instrumental, mano Cai o Paiva no bagulho O Paiva é muito monstro Diretamente lá da White Monkey também Os caras, mano Estão trabalhando muito bem, mano Pedro Lotto Vocês conhecem, né, mano? O Paiva também Não tem nem palavras E esse daí tem uma bateria muito pesada O Mubepzão O BPM ali mais avançado Mais rapidão, né, mano? E vou destacar aqui a mudança Que teve no segundo verso do Braza Quando ele fala Te aconselho a ficar offline Se liga aqui, ó O BPM tá vindo normal Ó, vou aumentar aqui Ó Ó Ó Tá ligado? Tipo assim, mano Houve ali uns claps ali Tipo no contratempo ali, mano Isso deu uma diferenciada no instrumental, mano Mixagem deve ter ficado por conta deles também Os caras tão sinistros O verso de destaque, família Pô, mano O Braza fez o refrão Fez dois versos, tá ligado? O Santi fez a participação ali Pô, o Fábio Braza Lançou as punchlines sinistras O verso de destaque é do Fábio Braza O menino que está revoltado com a farmácia Certo? E aí seus revoltados com a farmácia Suave, moleque E aí, um destaque Separei aqui, família Uma de cada aqui, ó O Braza fala assim Te aconselho a ficar offline A revolução não vai aparecer na sua timeline Eles não estão falando do som do Jay-Z Então atrás de táxi Quando dizem que só querem na Inai Então, tá ligado? Várias referências que eu vou explicar aqui Depois pra você E o Santi lançou duas ideias Que eu achei muito foda Que ele fala assim, ó Braza Eu prometi pra mim Que eu faria meu tempo Mas veja, eu sou um grão Fiz da ampulheta Tempo Talvez a incerteza é chão E a natureza é sempre Então ele fez um esquema de rimas também Que eu vou comentar daqui a pouco E o Santi lançou uma ideia aqui Que eu achei muito louca, mano Que ele fala assim Talvez o destino do homem Esteja na balança Entre seus erros e honros Nossa, essa foi foda E até queria ficar de destaque, família Separei aqui algumas coisas Pra gente trocar as ideias aqui Se liga só O Braza faz uma analogia aqui Que ele fala Like vicia mais que cocaína Tá ligado? Então, mais que Igual a que Menos que Tudo isso é comparação É analogia Demorou? Tamo junto Tem uns trocadilhos Que o Santi faz assim Talvez a vida tenha seus motivos E meus motivos Não tiveram vida Tá ligado? Então tem esse lance aí De trocar ali o sentido Muito foda Tem um esquema de rimas aí Que o Santi faz Braza, eu prometi pra mim Que eu faria meu tempo É A Mas veja Que eu sou um grão É B Fiz da ampulheta templo É A de novo E talvez A incerteza é chão E a natureza é sample É A de novo Então ele fez um A B A A Entendeu? Essa é a minha visão aqui A minha interpretação Tem algumas referências aqui Que o Braza usa Ele fala assim Armas mataram Big Pack Drogas Mac Miller Tá ligado? Muito foda E também Nessa parte aí Existe um bagulho No som Não é quase imperceptível Mas fica um pouco baixo Ali pra você ouvir Só vai ouvir com um fone Bem alto Que tem uma voz Aquela de demônio Assim ó Por cima Tipo dobrando isso aí Tá ligado? Gostei muito desse bagulho E também Falando de referência Eu gostei aqui que ele fala sobre Eu tenho uma chance E uma rima Não posso falhar Tá ligado? Isso aí mano É meio que uma Talvez ele não tenha escrito Nessa intenção Mas se assemelha Um pouco ao Eminem Ali no 8 Mile Tá ligado? Só tem um tiro É só uma chance Tá ligado? Gostei dessa parada Lá tem umas palavras parônimas Tem várias né Mas destaquei uma aqui Que ele fala Se preocupam com hype E não quando o gueto grita help Tá ligado mano Sinistrão né mano E queria deixar destacado aqui também Que ele no refrão Tem várias vozes mano Tá ligado? Completando ali o que ele fala Como se fosse um grito de guerra Gostei muito dessa parada E pra finalizar aqui A técnica de start Vamos lá As multisilábicas Eu vi com meus próprios olhos O hip hop transformar Moleque em centauros Armados Mas centauros Sabota trocou arma pelo Mike Mas ainda assim Precisamos de mais uns 100 mauros Mano O que é isso? Cachorro Mano Armados Mas centauros Tauros É uma Uma empresa Que fabrica armas Tá ligado? Se você fizer uma pesquisa rápida Aí você vai saber Então centauros Já fez a multisilábica Com centauros De ser aquele homem cavalo Homem forte Essa é a ideia que ele quer passar E o Sabota Trocou arma pelo Mike E mesmo assim A ideia de precisar Não ser em mauros Porque o nome de sabotagem É Mauro Né mano? Tá ligado? Mauro Matheus Essa é a realidade E sobre a rima de destaque Que eu tava falando pra vocês Ele fala Te aconselho a ficar offline A revolução não vai aparecer Na sua timeline Eles não estão falando Do som do Jay-Z E nem estão atrás de táxi Quando dizem que só querem 9-9 Time-9 Né mano? É o vulgo aí Né mano? Um nome aí Que se dá pra cocaína E ele fala Que o som do Jay-Z É 9-9 Problems Que tem E nem estão atrás de táxi 9-9 Né? 99 né? Você tá ligado? E essas são as técnicas De destaque Família E no geral É isso aí Família Mais um som cabuloso Aí do Fabio Brasa Participação do Santi Chegou bolado também Gostei muito Da participação do Santi Lá no Furar No Furar 1000 2 Cão Mano Essa foi foda Esse som aí também E nesse aqui Não foi diferente Os caras estão com a caneta Absurda E pesadíssima Como sempre Certo? Satisfação total Espero que você tenha curtido essa análise Então deixa o seu like aí no vídeo Se inscreve no canal Pra você não perder nenhuma novidade Seu motherfucker Me siga aí no Instagram Porque o moleque é zica Monstro Vai lá e consome O trampo do Fabio Brasa O trampo do Santi Que é só qualidade Demorou? Tamo junto Em breve mais reacts Em breve mais análises É nóis Tchau Tchau